Primeiro, saudações, que delícia. Salve, salve. Finalmente a gente conseguiu fazer esse evento do Reconexão. Eu quero falar aqui da minha alegria, porque o Reconexão Periferias é um sonho de um quadro como eu, como tantos outros, como Tiago, como Jota, como figuras importantes das periferias do Brasil como um todo. Nosso partido, ao mesmo tempo que é protagonista da discussão e reflexão das periferias, não necessariamente dá o peso, o tom, a tônica necessária para a gente discutir o nosso papel nas periferias, nas comunidades, nas favelas, nos rincões e quilombos urbanos do país. E eu sou, vou dizer, minha idade, tenho 41 anos, sou dessa geração que construiu a tradição petista de discutir cidades, discutir a pauta ambiental. Então, ser contemporâneo de figuras como Nabil, como Hermínia, como Raquel, de certa forma, é bacana e emocionante a gente ver que a gente avançou, que a gente construiu o Ministério das Cidades, que a gente está reinventando a discussão urbana e reinventando o nosso papel e a contribuição ambiental. E acho que o Reconexão tem esse papel e está nesse lugar. Combinaram aqui 10 a 15 minutinhos. Vou falar muito rapidamente um passadão de Rio, de Brasil, e acho que a gente está num momento quente para falar sobre isso. Nosso papel no Rio Grande do Sul, como é que o presidente Lula vem encarando esse desafio. E, antes tarde do que mais tarde, o PT se encontrou com a pauta da injustiça climática. E aí eu estou vendo a maioria preta, a maioria periférica aqui nessa plateia. A gente está falando há muito tempo que a gente precisa de repertório, que a gente precisa reinventar a nossa agenda ambiental e climática. Diversas cidades terão que ser reconstruídas no Rio Grande do Sul. Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, tem sido atacada quando ela fala isso, quando ela reivindica esse lugar. As laterais dos rios precisam, sim, ser repensadas. A especulação imobiliária precisa ser enfrentada nesse país. E acho que é um momento bom, oportuno, para o PT levar o tom com a especulação imobiliária nos grandes centros urbanos e pensar uma agenda para os mais pobres e para os mais vulneráveis a partir desse nosso lugar e, claro, do nosso papel histórico nesse momento. Bem, para quem não sabe, para quem veio de fora, eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Clima nos últimos um ano e quatro meses aqui na cidade do Rio de Janeiro. Primeira mulher negra a estar nesse papel e primeira mulher negra com repertório, porque nem todo preto, preto é, como diria a canção. Como é que a gente constrói ao longo desses quase um ano e meio uma discussão que, claro, está fincada no debate da periferia, que é um lugar que não se discutia a pauta ambiental e muito menos a pauta climática. A gente passa por uma pedagogia de enfrentar a negação, o negacionismo climático e o negacionismo ambiental, falar de qualidade de vida, de bem viver. Eu sou uma mulher de Xangô e uma mulher que fala de justiça ambiental e climática a partir das chaves ancestrais de falar da boa comida, da boa água, da mata, da presença de componentes e de soluções ancestralmente arrancadas de nós no fazer das periferias e no chão dessas favelas. Acho que a gente tem um papel, nós, figuras da periferia, figuras que estão aí no fronte da promoção e da produção de novas políticas públicas, a gente tem um papel de construir a vanguarda, de reflexão, que as nossas periferias não cabem nessa estrutura que o capitalismo impôs, que é de retirada de qualidade de vida, que é de arrancamento das áreas verdes, das áreas de qualidade, e que não era assim há 100 anos, há 150 anos atrás. A gente pensar nas nossas mais velhas, nas nossas mais velhas, nas primeiras casas de benzedeiras, nos primeiros terreiros, nas primeiras casas de jongo, nos nossos quintais, a qualidade ambiental, a qualidade climática que as favelas tinham há um século atrás era de um outro lugar, Glória. A Baixada Fluminense era terra dos laranjais, era terra das plantações, era terra dos quintais, e hoje isso não é assim. Da mesma forma, as favelas que eram quilombos urbanos, se a gente pensar o quilombo Sacopan, se a gente pensar a Rocinha, que tem esse nome por conta das grandes áreas de plantação, a gente pensa que o século XX foi, na verdade, um grande instrumento de arrancamento de possibilidades e qualidade de vida da nossa periferia, dos nossos mais pobres. Nesse ritmo, nessa toada, de a gente pegar uma cidade que, ao mesmo tempo, é protagonista ambiental, a gente está aqui falando do prefeito Eduardo Paes, que foi líder do Sifori, que elevou o patamar da discussão de clima da cidade, o Rio de Janeiro, e aí eu enfrentei tudo, tá? Eu enfrentei evento extremo, eu enfrentei onda de calor, fui obrigada a criar protocolos de enfrentamento à onda de calor, eu peguei o primeiro registro de morte de onda de calor no Rio de Janeiro, que foi a Taylor Swift, não sei se vocês lembram, daquela adolescente que morreu da onda de calor, eu tive que, lembro muito bem desse dia, gabinete de crise, sala do prefeito, a gente vai ter que admitir que a mulher morreu por conta do calor, prefeito. Eu não vou admitir essa porra, essa porra não existe, não vamos admitir, não é isso não. Vocês estão gravando, né? Estou narrando aqui uma briga das tantas brigas que eu tenho com o prefeito Eduardo. Mas essa briga, essa briga foi paradigmática no Brasil, na América Latina, da gente enfrentar que nós, sim, estamos morrendo por conta da crise climática e por conta de algo que é imparável e indeterminado a partir da nossa irresponsabilidade climática. Nós estamos já pagando a conta. E o Rio de Janeiro é, sim, um tambor de ressonância da romantização de que está tudo bem. O calor do verão é sempre visto de forma alegórica, de forma positiva. Como é que você enfrenta a imagem de uma cidade como o Rio de Janeiro a partir da chave? Olha, o próximo verão pode matar alguém se nada for feito, se não tiver hidratação, se não tiver protocolo para grande evento, como é que a gente faz? Ao mesmo tempo, a gente teve uma grande enchente, aí vou pegar o exemplo de Acari, que está muito presente ainda, principalmente naqueles que tocam a pauta da favela, que estão mergulhados aqui. A gente tem um enfrentamento que é uma agenda nacional, que é uma agenda do presidente Lula. O nosso Ministério das Cidades ainda não está adaptado, e aí, fazendo aqui a comparação, a necessidade de adaptação das cidades, há uma discussão que urge e que já está sendo feita pelo ministro Haddad no Rio Grande do Sul. Da onde vem o dinheiro? Não me venho com troco, a gente precisa de dinheiro, grana. As cidades precisam de recurso para adaptar às suas existências. A realidade que se impõe em Canoas, em Porto Alegre, em tantos outros lugares e tantas outras áreas do Rio Grande do Sul, é uma realidade que se impõe em Acari, é uma realidade que se impõe na Cidade de Deus, é uma realidade que se impõe em Rio das Pedras e tantas outras favelas da cidade do Rio de Janeiro hoje. E aí, para vocês terem uma ideia, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente hoje, a gente pega um orçamento de 39 milhões de reais, a gente chora, grita, bate na porta do prefeito, esse orçamento aumenta para 70 milhões, mas, ainda bem que vocês estão sentados, para adaptar a cidade do Rio de Janeiro, seria preciso que eu tivesse nos próximos cinco anos, 142 bilhões de reais. Essa é a conta que não fecha da realidade de adaptação das nossas cidades. E eu estou falando de Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem um enfrentamento em um programa de crise e risco, o prefeito não bate cabeça assim como o governador Eduardo Leite bateu a cabeça sem saber o que responder. Nós temos o centro de controle, o Rio de Janeiro é uma das cidades da América Latina que mais rapidamente entram no grau de normalidade, a nossa capacidade de resposta é três horas. Vocês estão vendo Porto Alegre, Porto Alegre ainda tem quatro metros e 60 centímetros no centro da cidade, depois de oito dias da primeira precipitação. Eu estou falando de uma cidade que é, sim, uma das que mais sofre, a gente tem meu primeiro dia como secretária, eu perdi um bebê na chácara do céu morto por um enchente. Morto. E eu estou vendo a inabilidade, quero citar aqui o prefeito de Farroupilha que precisa ser chamado pelos fóruns internacionais como assassino, executor de pessoas. nós temos que compreender e reivindicar os gestores à luz do que a gente faz aqui no Rio de Janeiro e eu achei muito interessante ser marcada tanto o prefeito como eu como referências na discussão da crise, porque ter responsabilidade e assumir que a crise acontece é determinante para que menos pessoas morram e para que mortes evitáveis não aconteçam. No último ponto aqui para a gente começar a provocar melhor, existe algo que é de reinvenção da cidade, como é que a gente para de falar simplesmente em urbanização, porque a urbanização, Almir, não necessariamente é sinônimo de que nós estamos conseguindo adaptar a cidade à nova realidade do clima. Não me venham com concreto porque eu preciso de área verde e de área permeável. Os milhões que eu gasto não necessariamente estão resolvendo as cidades. E é uma conta que o Ministério das Cidades precisa compreender. Porto Alegre tinha acabado de passar por uma grande intervenção em urbanização na sua área portuária e não resolveu a crise climática lá. Para além desse letramento da engenharia e da arquitetura brasileira, a gente precisa compreender que essa conta não é só nossa. E é algo que a ministra Marina e o presidente Lula vem subindo um tom desde, inclusive, quando não eram presidentes e quando não estavam à frente do Ministério do Meio Ambiente. Esta conta da crise climática, os tais bilhões que eu falei de custo para adaptar, é uma conta que, claro, vem do município porque ele precisa adaptar e fazer as obras localmente, mas a mudança do clima acontece porque o Cerrado está seco e está contribuindo para o desequilíbrio das precipitações das chuvas. A Amazônia está queimando e ela está queimando por conta de uma ameaça grande da especulação da agropecuária que não é só brasileira, é internacional. A crise da América Latina acontece porque o Norte Global ainda insiste em produzir mal, porcamente, matéria-prima que nos assassina nos executa. E aí eu estou resumidamente falando o seguinte, se nos fóruns internacionais do clima nós não começarmos a elevar o tom falando em novos processos de proibição do uso de plástico único no sul global, se nós não começarmos a elevar o tom contra as empresas de agropecuária e do extrativismo brasileiro internacional, nós vamos sofrer cada vez mais com os eventos extremos. Isso é irreversível. irreversível e imparável, como diria a nossa querida vice-presidenta Francia Marques. E, nesse caminho da gente pensar que, um, não vamos pagar a conta sozinhos, dois, a gente precisa de mais recursos, três, a gente precisa fechar a conta das cidades, é muito importante pensar os novos protagonismos. A gente fez um século XX sonhando com desenvolvimento e sonhando com que essas cidades pudessem ser um pouco mais parecidas com o norte global. Ah, o Rio de Janeiro vai ser Paris, ah, São Paulo vai ser um pouco Nova Iorque, ah, Belo Horizonte vai ser um pouco Madrid, e assim a gente foi sonhando, tem arquiteto rindo aí, e a gente foi sonhando com um futuro que nunca viria. ao invés de nós olharmos para dentro e pensarmos, olha, como é possível desenhar cidades mais justas e que se pareçam com as entranhas do Brasil? Nessas entranhas brasileiras, nós precisamos pensar em tecnologia nossa, então a agenda de industrialização e de tecnologia voltada para o clima brasileira nacional é urgente. O Sul não tem controle nem sistema de meteorologia local, isso é um crime. Essas pessoas poderiam ter sido desalojadas três dias antes, cinco dias antes, se nós tivéssemos tecnologia de previsão. Da mesma forma, como é que a gente consegue pensar uma cidade com novos materiais, com melhor resistência às cheias, aos alagamentos? Como é que a gente pensa um país independente, soberano, capaz de produzir a sua própria tecnologia e com capacidade de adaptação? O Norte Global está adaptado. Veneza alaga e não mata ninguém. Paris alaga e não morre ninguém. Por que que no Rio de Janeiro, por que que em Porto Alegre, por que nas nossas cidades a gente sofre, literalmente, o sofrimento climático é uma realidade? E que a gente seja capaz de pensar uma juventude que sim, é periférica, é marginal e marginalizada, mas está nos fóruns discutindo, reivindicando e debatendo novas políticas. Por isso que foi muito importante a gente estabelecer os jovens negociadores pelo clima. Quero saudar a Marcele, que vai falar para vocês um pouquinho sobre isso. É muito importante a gente construir tecnologias próprias. E por isso a gente montou a Fábrica Verde, a primeira fábrica de reciclagem, beneficiamento e de reuso da América Latina aqui no Rio de Janeiro. Pública e gratuita para os catadores e catadoras dessa cidade. Por isso a gente pensa que as mulheres estão no fronte da discussão do enfrentamento ambiental e climático e por isso a gente constrói as Guardiãs das Matas. Porque, desculpem, não tem agenda pronta de meio ambiente, de favela, sem as mulheres que estão na ponta da crise climática construindo as suas próprias soluções. A gente tem muito a fazer. eu automaticamente sou sempre mais à esquerda do que a própria esquerda nessa discussão. Porque ser uma mulher de favela de periferia e negra me impõe esse papel, mas é muito importante que a gente traga mais vozes, negros e não negros, para pensar nesse novo lugar da nossa sociedade e pensar o adiante. Com todo mundo vivo, com todo mundo cuidado, com todo mundo alimentado e todo mundo construindo uma cidade mais justa. Bora conversar. Eu queria compor a mesa. É, eu estou cantando o catarrel, estou falando aqui, olhando para a missão chegar. Eu quero ajudar aqui para compor a mesa minha querida Marcele Oliveira, jovem climática, articuladora, cultural, negociadora pelo clima. E quero chamar aqui nosso querido articulador, mobilizador, influencer, produtor cultural, tudo de bom, Jota Marques. Nós estamos aguardando a Marina Marçal e aí eu vou pedir à produção que assim que ela chegar vocês me sinalizam para eu compor a mesa. Com a palavra, Jota Marques. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite a todas as organizações que estão pensando esse evento. Também agradecer, como meus amigos da mesa passada agradeceram o tempo de vocês num sábado, num sábado à tarde, esse sol bonito que está lá fora. Tem que querer, tem que querer. E eu acho que quando a gente traz temas como esses no dia de hoje é sobre vontade política, é sobre desejo. O campo da ação, o campo da prática, ele é a consequência, sobretudo, do nosso desejo, de um lugar que parte de dentro de nós de querer que o mundo seja diferente, de querer que aquela causa seja transformada, que ela seja batalhada. E aí eu acho que eu preciso começar essa fala primeiro agradecendo a oportunidade de estar sentado do lado dessas duas mulheres, que para mim são referências em lugares diferentes, de tempos diferentes, mas que me orgulham quando eu assisto à cidade. a Tainá, certamente, até como conterrânea de Jacarepaguá, ela é uma inspiração quando se trata de um assunto não somente da política praticada, Tainá, nunca te falei isso, vou falar agora, não somente da política praticada, mas da ideia de se popularizar a política. Eu falava outro dia que eu não tenho memória, não tenho memória de vida no Rio de Janeiro, em que eu me lembre de pensar a Secretaria de Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Eu acho isso muito grandioso, eu passo a conhecer uma Secretaria de Meio Ambiente a partir dessa preta petista que é a Tainá de Paula, e isso é muito relevante. Uma outra discussão, que eu acho que é a Marcele, porque a gente também quase não se vê, quase não se fala, mas representa para mim tanto um quesito de Zona Oeste, de um outro lugar de Zona Oeste, que é muito debatido pela gente de Jacarepaguá, a gente brinca, que a gente da Cidade de Deus, a gente é lido como uma outra Zona Oeste. E, de fato, efetivamente é, dentro de uma construção de cidade, e, gente, tudo isso tem muito a ver com o meio ambiente, tudo isso tem a ver com justiça. É uma outra Zona Oeste que a gente está fazendo um debate lá em Jacarepaguá, é um outro lugar, inclusive de acesso a direitos. Quando a gente olha para o chamado à extrema Zona Oeste e para Jacarepaguá, e se você circula todos esses espaços, você vai ver mesmo diferenças. E a gente não pode ter medo de falar sobre isso. É óbvio que há coisas que a gente sente que do outro lado não sente, mas é óbvio também que o fato, por exemplo, da Cidade de Deus ser a Cidade de Deus, nós conseguimos, muitas vezes, chamar a atenção para coisas que outros lugares não chamam. E por que há diferenças? E aí, quando eu olho para a Marcele para terminar essa parte, é porque ela tem dado o tom de muitas discussões na cidade que poucas vezes eu vi de uma maneira eficiente. Então, é sobre eficiência também. É preciso ter excelência, mas também é preciso ser eficiente quando a gente se trata de política. E, para mim, eficiência hoje, sobretudo, se fala muito sobre comunicação. Então, quando eu vejo que jovens conseguem popularizar a pauta ou pautar a discussão a partir de perspectivas mais criativas, eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso do que a gente está construindo coletivamente. Por quê? E aqui posso falar de comunicação para poder falar de justiça onde chega a minha área. E eu sou filho, apesar de uma mulher que eu sempre brinco, ela fez... Minha mãe é técnica de meio ambiente, então eu plantei a primeira árvore com ela. E eu estava brincando outro dia que eu nunca vi a árvore crescer, porque eu não voltei lá. Então, eu tenho muita curiosidade para saber como se desenvolveu essa árvore, se essas árvores continuam lá. Será que continuam ou não continuam? Agora, com 32 anos, não lembro que idade que eu plantei, mas muito pequenininho, aquela ideia de colocar a mão na terra e sentir que você está construindo algo. Depois eu fui aprendendo ao longo do tempo que todo mundo quer deixar alguma coisa. Plantar uma árvore, escrever um livro e assim vai. Então, uma meta, pelo menos, eu preenchi. E eu preenchi essa meta muito pequena entendendo que árvores são importantes. E aqui combina para mim duas coisas, o fato de eu ser educador e o fato de eu ser comunicador. O que nos é importante nessa sociedade? É óbvio que, quando a gente vê o Rio Grande do Sul neste momento, neste estado, desta forma, sendo destruído, dizimado, há pouco dali, a gente sente imediatamente que algo precisa ser feito. o senso de urgência chega para a gente. Mas qual é a minha preocupação? A política não pode ser simplesmente o reflexo da urgência. A política, sobretudo, quando funciona, ela precisa ser o reflexo de uma mudança para antecipar a urgência, para que a gente não lide sempre com a crise. Por que a gente não pensa sobre isso? Por que a gente não está sentindo medo? Por que a gente só sente medo quando a água bate no nosso pé? Quando a gente trata, talvez, de meio ambiente, eu tenho essa noção. a gente só sente o desespero quando a água bate no nosso pé. Há depender do pé. Porque, dependendo do pé, ele pode ser soterrado sem nenhum problema. É meio duro e difícil dizer que o Rio Grande do Sul está passando por uma situação que, muito provavelmente, muitos lugares talvez não tivessem a mesma atenção. É meio duro, mas está dentro do nosso coração essa reflexão. A gente não pode ter medo de fazer certas conversas. Certas conversas que o fato do Rio Grande do Sul estar em uma parte de um país que, de fato, tem uma atenção diferenciada, não sobre política, tá, gente? É uma perspectiva sobre desenvolvimento, sobre um povo que é supostamente mais capacitado, mais evoluído. Isso eu não estou inventando. Isso é uma perspectiva histórica. E não quer dizer que não há povo negro, não quer dizer que há aldeias, não quer dizer que não há quilombos. Mas quer dizer que nós conhecemos o Sul por uma outra perspectiva. Nós não conhecemos o Sul coletivamente por uma perspectiva negra ou eu estou errado. Nós conhecemos o Sul por uma perspectiva racial branca. E a gente tem, de fato, um carinho por esse lugar num inconsciente nosso que é um lugar a ser cuidado. Mas e se a gente estivesse passando por essa situação em outros lugares? Não quero dizer que o povo não cuidaria, mas é preciso se provocar que quando nós estamos falando sobre justiça climática e sobre racismo ambiental, nós vamos olhar para os territórios por perspectivas diferentes. Nós vamos nos mover por perspectivas diferentes. E se a gente não assumir esse debate, talvez, quando acontecer, a gente não esteja pronto para superar aquela crise que a gente está passando. E aí, eu vou trazer aqui, talvez, uma coisa que é muito importante. Uma coisa que é muito importante. A Cidade de Deus, ela é o resultado antecipado de uma grande enchente na cidade do Rio de Janeiro. A de 1966. Foram cinco dias de chuva que antecipam um projeto de Cidade de Deus para que aquele território receba outras favelas no Rio de Janeiro. A Cidade de Deus é a composição de muitas favelas em razão de uma grande enchente, que naquela época, salvo engano, morrem 200 pessoas, 35 mil pessoas são desabrigadas. Nós tivemos uma outra enchente depois, em 1996, a pior da história da Cidade de Deus. Naquele momento, a gente percebe o quê? O que mudou de 1966 para 1996? Por que a gente continua tendo uma grande enchente? E a pior agora? Obviamente, há uma ausência de olhar, de planejamento para aquilo, mas estou do lado da Tainá, ela pode me ajudar. Já Caré-Paguá é fundado a partir de uma perspectiva da pedra maciço branco, aquelas coisas, você me ajuda aqui, que prejudica mesmo. A gente tem uma tendência ali a receber outros tipos de enchentes. É um campo prejudicado, pensando... Exato. Então, é difícil mesmo lidar com isso. Tudo bem, vamos lidar com isso. Então, se a gente já sabe que isso acontece, como que a gente lida com esse problema para que a gente não volte a passar por ele? E aí eu percebo como que o povo vai se movimentando. Como há políticas acontecendo, eu quero falar sobre política popular, política de povo. Você percebe, por exemplo, que os moradores de favelas começam a pensar suas casas, para quem não sabe, muita gente mesmo no Rio de Janeiro não sabe, a cidade de Deus não é morro, é um território plano, horizontal, as pessoas acham muitas vezes que é um morro. As casas começam a subir. As pessoas já não constroem mais casas no nível da rua. As casas estão no alto. Porque muitas das casas, por exemplo, na região onde eu moro, passaram da trave do gol. Então, com medo do futuro, elas constroem as casas no nível acima. Só que quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, e eu brincava sobre isso, não num sentido de engraçado, mas de refletir sobre como a dinâmica muda, hoje você passar para o segundo andar olhando para o Rio Grande do Sul não é o suficiente. E aí a gente vai criar o quê? Torres para morar? Porque me preocupa também a ideia de que as políticas públicas só nos sirvam nesse lugar de que quando tudo se perdeu. Eu não quero que a cidade de Deus seja dizimada pelas águas. E eu fico muito contente hoje de vivermos num cenário político onde a gente tem pessoas como a Tainá, como o Eduardo Paes e como outros ativistas e como outros militantes, outros pensadores que não vão deixar isso acontecer porque a gente vai estar junto nesse birimbolo. Mas se a gente olha para o passado, o passado nos assusta. Eu gravei dois documentários no passado e aqui eu já começo a encerrar para a gente poder fazer o debate. e eu vou usar só mais um minuto dos meus 10, agora 11, que são dois documentários que depois eu posso disponibilizar com a galera para passar. Foram duas experiências educacionais que a gente teve na Cidade de Deus para pensar o território e a memória para que a gente não possa repetir os mesmos erros. Porque muito se fala, muitas vezes quando isso acontece, que a culpa são das pessoas. É óbvio que há uma dimensão daquilo que é preciso cuidar da cidade, a gente precisa proteger a cidade, o cidadão precisa proteger a cidade. Mas existe uma dimensão também de responsabilização do cidadão como se ele fosse o culpado por tudo aquilo que acontece de errado. Na hora de salvar e na hora de destruir. Tudo é nossa culpa. E quando a gente faz uma memória de dois documentários que a gente gravou, a gente percebe que não é culpa do morador da Cidade de Deus que aquilo aconteceu. A gente fez uma narrativa de construção. Quais são as semelhanças entre a Cidade de Deus e Sol Nascente? Sol Nascente, para quem não conhece, é a maior favela da América Latina, já passou a Rocinha há alguns anos, que fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Sol Nascente é um território imenso. E ele tem muita semelhança com a Cidade de Deus, não só o fato de ser um território plano, mas pelo fato de supostamente ser um território até planejado. Mas como que um território é planejado e ele sofre por essas consequências? E a gente vai fazer essas perguntas. perguntas para que a gente alivie a nossa memória, perguntas para que a gente não se culpe e perguntas para que a gente possa provocar o que fazer. Porque o planejamento que foi oferecido para o povo da Cidade de Deus é um planejamento que se provou que deu errado. Então, acho que a pergunta que a gente faz aqui no meu lugar de comunicador e educador, que pouco entende sobre meio ambiente e projetos de cidade, mas muito entende sobre direito à cidade, muito entende sobre o nosso corpo transitando nesse lugar, é quando nós sermos convocados a pensar projetos de meio ambiente na nossa cidade, como a Tainá provoca, para que as pessoas participem, para que as pessoas estejam, para que as pessoas queiram cuidar, para que as pessoas também provoquem que essa dinâmica de política que está sendo pensada talvez não funcione aqui para o AP2, onde eu moro, talvez não funcione lá para os apartamentos onde a Gabi mora, porque quando a gente sempre lembra, a Cidade de Deus, apesar de ser muito grande, de fato, mas são muitas Cidades de Deus dentro de uma Cidade de Deus, são muitas Jacarepaguás dentro de uma Jacarepaguá, são inúmeras Zona Oeste dentro de uma Zona Oeste, então por que quando a gente pensa diversas políticas de uma forma ali, tratando da subjetividade, valorizando a individualidade, quando a gente pensa no ambiente, a gente massifica? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa responder, fazer e se refazer, e essa é a minha primeira contribuição, e desculpo por atrasar o tempo da mesa. Obrigado. Muito bom, Jota. Uma fala que posiciona muito esse ator local, essa atriz local, e como é que a gente pode inserir cada vez mais as figuras da Cidade de Deus, as figuras do São Nascente na formulação de políticas públicas. Muito bom. Aproveitar, falar aqui da presença de Marina Marçal, para quem já, já, vou passar o microfone, mas faço uma apresentação aqui de Marina. Marina é uma referência na pauta de justiça climática e do racismo ambiental no Brasil, eu ousaria falar do mundo. Hoje ela tem um papel importante na coordenação do C40, e quero que ela fale um pouco sobre isso. E quero que você posicione o Rio de Janeiro nessa literal guerra pela justiça climática e pela boa governança do clima no Brasil e no mundo. com vocês, Marina Marçal. Obrigada. Obrigada, Tainá, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, ver tantos rostos queridos, conhecidos, alguns que eu não vi há algum tempo, como o Alessandro, que fez mestrado comigo em relações étnico-raciais. Faz um trabalho incrível, Tainá, com o Teatro do Oprimido. Acho que a gente também precisa pensar outras estratégias, como o Jota estava comunicando, de a gente sensibilizar a nossa população para o senso de emergência e os desafios do que a gente está lidando. É um prazer enorme estar nessa mesa com gente querida. Acho que o Tainá provocou, como o Rio está posicionado. Está muito bem posicionado com uma mulher dessa à frente da agenda de clima e de meio ambiente. Eu fico muito lisonjeada de ver a Tainá cada vez mais sendo essa voz expoente, uma voz num corpo que a gente se identifica. Eu fico muito feliz. O Jota não conhecia, mas fiquei contemplada aqui com a sua fala inicial. E Marcele dispensa apresentações à minha conterrânea de Realengo. E eu acho que a gente está numa mesa aqui hoje com pessoas, Jacarepaguá, Realengo, Cidade de Deus. E as nossas vozes são convidadas a fazer essa fala sobre o pensar a cidade, sobre o pensar a territorialidade, exatamente porque a gente não tem se visto nessas políticas de planejamento, de ordenamento. Acho que se a gente estivesse se vendo na hora de lidar com tragédias, como a gente tem visto agora no Rio Grande do Sul, a gente não seria chamado a repensar esse modelo de cidade. Eu queria pedir mil desculpas pelo atraso. Eu cheguei ontem à noite de Brasília, a gente discutiu muito o que fazer com a situação do Rio Grande do Sul num censo de emergência. E, de novo, sempre sobra para quem está pensando a cidade, como lidar com a nossa população, que é mais afetada pela mudança do clima. Eu fiquei muito sensibilizada hoje, já pela manhã, compartilhar aqui com vocês. Eu sou LinkedIn Top Voice Sustentabilidade, recebo diversas mensagens. Hoje eu recebi a mensagem de uma mulher negra de Porto Alegre, falando, companheira, te admiro, me ajuda, me arruma um emprego. Quem são as pessoas no Rio Grande do Sul hoje que têm um outro parente que possa acolher, que têm um emprego remoto, que possa trabalhar de outra região? E quem são as pessoas assim, tenho quatro, cinco filhos, um tio vai ficar com um, um primo vai ficar com outro, e eu, mulher, chefe de família, essa pessoa que me procurou, quem é que arruma emprego para ela nesse meio tempo? Porque não é só água, não é só arroz que está faltando, é muito mais do que isso. Falei com um amigo da Segurança da República ontem, ele passou a manhã inteira hoje em Brasília, em trabalho voluntário, a gente está muito feliz que a quantidade de doações estão chegando nos correios, mas isso tem um pico, gente, tem um pico, esse início de sensibilidade com a tragédia. O presidente Lula, ao visitar, ele trouxe uma fala, Tainá, que é um ponto, eu acho muito importante da gente olhar para as negociações esse ano impulsionar aqui no Brasil. O Brasil, historicamente, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou muito com a lente da mitigação, como a gente reduz as emissões das estruturas, combustível fóssil, vamos para a energia solar, vamos para a energia eólica. Então, a nossa Lei Nacional de Mudança do Clima, a PNMC e a NDC brasileira, que é o documento que o Brasil apresenta para o mundo, ao se tornar signatário do Acordo de Paris, ele olhava muito para isso, como reduzir, mas não olhava para como adaptar as estruturas. E o presidente Lula, visitando, ele falou, olha, a gente precisa ter em mente que muitas coisas a gente vai poder reconstruir, mas outras não dá. São 347 municípios afetados, gente. A gente precisa pensar um novo modelo de construção de cidade, e, infelizmente, essa tragédia não é a primeira, não vai ser a última, numa década de emergência climática, e feliz de estar aqui em uma mesa com o Tainá, que também é urbanista, muitas vezes o desenho, o planejamento que a gente pensou para a cidade há 10 anos atrás, não faz mais sentido hoje, não faz mais sentido. Eu tenho um amigo, que é magistrado, amigo do doutorado, e a gente falava há anos atrás, Marina, quando a gente visitou as pessoas afetadas em Brumadinho, no final de semana, Dia das Mães, estava lembrando que, no ano da tragédia de Brumadinho, eu passei 10 dias lá visitando pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. E ele falou, Marina, como eu, como magistrado, peço para uma cidade inteira, Tainá, que foi construída ao longo do rio, que está errado, multar, deslocar. Como a gente faz isso? Como você chega para uma população inteira no Vidigal, na Cidade de Deus, você construiu no lugar errado, tem que mudar. Então, eu acho que esses exemplos mostram a importância, eu acho bacana, desse evento hoje está sendo provocado pela FEIS, pela Perseu Abramo, em parceria com o PT, o papel da sociedade, não como culpada, mas entender a sua responsabilidade na hora de votar. Votar em parlamentares que não sejam contra a agenda do clima, votar em gestores públicos que tenham um planejamento claro para a política de prevenção, para as políticas de adaptação, que tipo de estruturas a gente vai ter que mudar para isso não continuar acontecendo e matando tanta gente como está matando, porque a gente sabe o perfil dos mais afetados. A gente está em um ano de eleição municipal. Então, o nosso papel aqui como mesa é conscientizar vocês que todo mundo aqui tem esse poder na hora de estar elegendo os gestores públicos. E na C40 Siris, que foi a provocação que a Tainá me fez no meu papel, trabalho como chefe de diplomacia para cidades e advoca-se, é uma organização internacional que trabalha com prefeitos e prefeitas no mundo só no combate às mudanças climáticas. E esse ano, no âmbito do G20, o que é o G20, é o encontro das 20 maiores economias, entre outras, que acontecem aqui no Brasil. Acho que o governo brasileiro teve uma decisão muito acertada em escolher a criação inovadora de duas forças-tarefas. Uma do combate à mudança do clima e a outra no combate à fome e à pobreza. O Brasil que já saiu do mapa da fome volta ao mapa da fome e, obviamente, discutir a escassez de alimentos tem total a ver com a questão da mudança do clima. Então, o fórum que olhava para a economia, por que está olhando esse ano para a centralidade do debate climático? Porque o G20, gente, ele representa 80% da economia global, é 85% do nosso PIB. E a tendência é que a gente gaste na casa de trilhões nas próximas décadas se a gente não tiver uma política para lidar com a mudança do clima. Então, não é à toa que essas pessoas que estão no centro do lucro, no centro da política bancária, têm escolhido lidar com a mudança do clima como centralidade. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, inconscientizar vocês da gravidade da situação que a gente está e o que cada um pode fazer nesse sentido, obviamente, respeitando um dos princípios-chave do Acordo de Paris, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Não foi o Brasil, não são os países do sul global que são os maiores emissores de gás de efeito estufa, historicamente, são os países que se desenvolveram primeiro, que agora têm uma responsabilidade, Tainá, de estar financiando a gente sim, e a gente precisa. Tem dados do Climate Policy Initiative que a maior parte dos investimentos do mundo continuam para mitigação e muito pouco para adaptação. Então, obviamente, a gente precisa de mais política para países como o nosso, que já estão sofrendo primeiro com o aquecimento global. E eu acho que a participação de vocês nos conselhos diretores, para a gente poder ter planos diretores que dialoguem com a realidade da cidade de Deus, que dialoguem com a realidade de Realengo, de Jacarepaguá, isso não vai acontecer se continuar sendo uma política ambiental moldada por pessoas que não têm o nosso perfil, que, assim como eu, nunca pegaram três ônibus e uma barca para chegar à faculdade, sabe? Os magistrados de direitos trabalhistas que nunca tiveram uma carteira assinada, eu não acho que são essas pessoas que têm que decidir a bionecropolítica, como a gente nasce e como a gente morre num Estado que muitas vezes não está olhando para quem são essas pessoas mais afetadas pela mudança do clima. Eu estou um pouquinho por fora aqui do tempo, não olhei que horas eu comecei, já devo estar, devo, daqui a pouco, estar estourando, mas o Jota, acho que nada por acaso, ele provocou o debate sobre sol nascente na Ceilândia. Essa semana eu participei, Jota, da TV Câmara, de um debate com a deputada Carol D'Artora, que é de Curitiba, no Paraná, e o programa começou com uma imagem de sol nascente na Ceilândia, e outra imagem do Lago Sul, também em Brasília. A disparidade, quando você olha para a quantidade de árvores no Lago Sul, a quantidade de piscinas no Lago Sul, e a ausência de tudo isso no sol nascente, mostrar que o nosso Estado, o nosso país, tem uma responsabilidade para esses rostos diversos que eu vejo aqui, e que não é o rosto que eu vejo à frente da coordenação do Urban 20, à frente do G20 que eu participo, não é. Quando eu estou lá, em um lugar de ausência, eu e mais uma ou outra pessoa preta que se olha num olhar de empatia, de solidariedade, tipo, ei, irmã, só tem a gente aqui. Então, eu gostaria que esses espaços de debate fossem mais participativos, mas, enquanto não são, acho que a minha missão é levar as discussões, as provocações de vocês para esses espaços, porque, sem dúvidas, a gente não está experimentando o nosso direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, que está no artigo 5º da Constituição, quando a gente vê quais são as pessoas que têm recebido as doações do Rio Grande do Sul e quais são as pessoas que me acionam uma desconhecida no LinkedIn para falar, irmã, eu preciso de emprego. Acho que é muito grave, sabe, você olhar para essa dimensão, principalmente com gestores públicos, como os governadores e os prefeitos da região, que reduziram, gente, o prefeito de Porto Alegre reduziu, não gastou nada em política de prevenção à mudança do clima. Eu realmente não sei como bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, mas acho que nenhum de nós podemos dormir tranquilo se saímos daqui votando em pessoas que não têm a mesma preocupação com o meio ambiente que a gente tem. Se você não tem, olha a área que você mora, pensa nisso, pensa na quantidade de parques verdes que tem ou não tem na sua região, o tempo que você leva ou não leva para pegar um ônibus, áreas públicas, pensa na qualidade do ar da sua região, na qualidade do ar em mim, estou aqui no Flamengo. Eu sou de Realengo, mas é muito diferente você poder experimentar o meio ambiente de formas tão diferenciadas, e eu realmente não acho isso justo, e fico muito feliz que a gente tenha rostos como o da Tainá, na Secretaria de Meio Ambiente e Clima, que a gente tenha vozes como a da Marcele, lutando pela Realengo que eu cresci, numa época que a gente sequer entendia, Tainá, que a gente tinha direito ao meio ambiente equilibrado como população em Realengo. E falo isso porque a gente está experimentando muito o meio ambiente pelo lado da tragédia, mas, só para concluir, eu fiz a minha graduação em Direito, mas cresci também estudando em Madureira. e acho que a academia tem um papel fundamental em formar que tipo de profissional, que tipo de ser humano a gente quer ser no mundo. O meu orientador perguntou, Marina, o que você vai escrever de monografia? Eu falei, não sei, mas eu queria escrever alguma coisa que eu tivesse paixão. Ele falou, escreve sobre o baile charme de Madureira. Eu falei, mas o que isso tem a ver com o Direito? Ele falou, Direito urbano, porque os baixos dos viadutos, eles foram criados, gente, para ser não lugar, é para ser um lugar marginalizado, que as pessoas dormem nos bancos e aquela sujeira. Quando vocês vão para as áreas nobres, vocês veem cemitério, lixão e viaduto? Não vê. Isso é estratégico do desenho da nossa cidade, colocar essas áreas mais precárias nesses lugares do subúrbio. E aí Madureira se reinventa, cria um baile charme para tirar as pessoas negras, os jovens, da possibilidade de ir para a criminalidade. E hoje comemora 34 anos de baile charme. E eu fiquei muito feliz de escrever uma monografia que serviu de subsídio para que o baile charme fosse reconhecido como patrimônio cultural e material há mil anos atrás. Mas, como tudo vem se interlocutando na nossa luta, que não deveria ser só para a gente não experimentar a morte na chuva, mas também para que a gente possa ter uma cidade com cultura, com ônibus que não demora, com parque público, com muita árvore para levar as nossas crianças e a gente poder ser negro na dimensão da felicidade e não só da tragédia. Obrigada, Tainá. Maravilhosa. Essa dimensão da reconstrução, que é a dimensão da adaptação das cidades, nos convoca. Como é que a gente vai enfrentar isso e ir compreendendo que a gente tratou no século XX as periferias e as favelas como zona de descarte, como zona cinza, como zona de sacrifício. Então, no final do dia, no planejamento urbano da Vera, eu não vou perder meu tempo com essa zona de sacrifício, então eu permaneço instituindo a justiça ambiental, a justiça climática, a justiça urbanística e, obviamente, racismo. Muito bom, muito bom. Marina é incrível. Agora é ela. Essa é a minha companheira dos sonhos mais profundos de áreas verdes da Zona Oeste. Eu encontro o Marcele nessa louca discussão de ter um parque em Realengo. A gente queria 100%, o prefeito deu 40%, a gente brigou com ele, eu virei secretária de meio ambiente, a gente conseguiu 85%. Mas a briga foi muito boa e foi essa semana. Eu visitei a obra, Marcele, cara, foi a organização da periferia que fez um dos maiores parques na América Latina do Coração de Realengo. Com vocês, Marcele Oliveira. Olá, gente. Boa tarde. Obrigada, Tainá. 85% para mim ainda é pouco, mas dizem que é bom reconhecer o processo até aqui, então cá estou eu, cumprindo a ordem de reconhecer que é muito importante. E sim, contudo, eu acho que o papel da juventude é esse de provocar mesmo. Então, disso eu não abro mão, estou aqui com 25 anos recém-completos, até bater lá o momento que não pode mais ter esse papel, aí alguém me avisa, mas enquanto eu puder, estarei lá. Muito obrigada, Jota, muito obrigada, Marina. Acho que vocês dois também são pessoas com quem eu leio muito, eu leio muito o que você coloca nas redes, Jota, as provocações que você faz. E tanto leio muito, Tainá e Marina, quanto já pedi para elas me lerem, fizeram parte da minha banca de monografia. Então, são mulheres com quem eu troco muito esse lugar de ser uma mulher negra, jovem, radical, que pensa algumas coisas sobre a gestão da cidade, que podem e devem ser diferentes, já que foi a gente que criou esse modo de gerir. Então, a gente também pode pensar formas diferentes para essa gestão. Não tem nada escrito na pedra, nada que não possa ser diferente. Então, me chamo Marcela Oliveira, fiz parte dessa construção da Agenda Real Ango 2030 e da luta do Movimento Parque Real Ango Verde, que é um movimento histórico na Zona Oeste, que muito me ensinou, mas que também muito aprendeu comigo sobre como a gente poderia usar a comunicação, as redes sociais, a arte, a cultura como formas de conscientizar as pessoas do território sobre a forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente e como isso pode ser a longo prazo prejudicial. Não pela responsabilidade individual, mas justamente pela necessidade de a gente se organizar de forma coletiva para poder cobrar de quem tem que ser cobrado e também propor ideias inovadoras que, às vezes, de inovação têm o reconhecimento. É teto verde, é horta, é pensar como é que a gente se alimenta, de onde esse alimento vem, por onde ele passa. Conversas muito antigas, já conversadas por muita gente, mas que parece que se perdem, às vezes, quando a gente começa a achar que meio ambiente, sustentabilidade, ESG, são assuntos que estão delimitados a certos tipos de pessoas, em certos tipos de espaços. esquece as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, originárias, periféricas, as avós, matriarcas, as mulheres negras que, muitas das vezes, estiveram ali no cuidado incessante com o território. Então, é nesse exercício de memória que eu começo a pensar, de 2019 para cá, sobre o que de fato significa justiça climática. E, quando a gente fala de justiça climática, várias outras palavras vêm junto. Vem o racismo ambiental, vem a mitigação, a adaptação, perdas e danos, e acaba virando um desafio tão grande que, na Agenda Relângua 2030, a gente colocou um glossário, um glossário da justiça climática, onde a gente escreveu com as nossas palavras o que esses termos significavam para a ONU, para os governos, mas também o que eles significavam para a gente. Então, se tinha uma população pautando há tanto tempo um parque, e esse parque ainda estava num horizonte de será que um dia vai acontecer, num território onde a gente tem outras áreas de conservação que existem, onde a gente tem uma demanda popular, um histórico, de utilizar esses terrenos para algo que fosse de serventia pública, se passa tanto tempo e nada acontece, como é que é o nome disso? É por acaso? Não é negligência? Não é racismo ambiental? Então, começar a dar nome para as coisas e começar a perguntar isso, mas por que é assim? De que forma pode ser diferente? Fez com que eu entrasse no programa dos Jovens Negociadores pelo Clima, nessa primeira turma, e fosse uma das jovens que construiu essa narrativa de incidência popular da juventude periférica no espaço de poder, na negociação. E assim a gente foi, de Realengo para Dubai, passando por diversos outros territórios, da cidade, por diversos outros estados desse país, diversos outros biomas, porque às vezes parece que o Brasil é uma coisa só e ele não é, às vezes parece que a Mata Atlântica é uma coisa só e ela também não é. E eu acho que aqui eu gostaria de ressaltar, dentro desse sentido da contribuição que eu fiz para o Movimento do Parque, que eu acho que eu também faço para os Jovens Negociadores pelo Clima, esse olhar de que existem desafios colocados para a política que precisam ser enfrentados com criatividade também. Por que não? Então, quando a gente fala sobre formar pessoas, a gente também precisa pensar quem são essas pessoas que a gente está formando, que espaço elas ocupam e por que a gente não está usando as rodas de rima, as rodas de samba, por que a gente não está usando os grupos de bate-bola, por que a gente não está usando as rodas de acolhimento de mulheres para falar de meio ambiente também. Porém, quando acontece em janeiro, as enchentes que assolam o Rio de Janeiro, deixam a Baixada Fluminense e a região metropolitana, a Cari e o Nório, numa condição muitíssimo parecida com o que a gente vê no Rio Grande do Sul, mas em menor escala, a gente observa uma rede dentro da arte, da cultura, da política, da medicina, tudo quanto é gente, colocando aí Doe, Ore, Esteja, Vamos Juntos, mas, historicamente, essa enchente já apareceu outras vezes na Bahia, já apareceu outras vezes no Maranhão e ela também tem outros nomes quando a gente fala de falta de oxigênio, quando a gente fala de seca, quando a gente fala de alimentação não garantida, a gente também está falando de violação. E o histórico de violação do Brasil só aumenta, só aumenta e vai cada vez para um lugar onde parece que a nossa forma de conscientizar está sempre alocada nas mesmas pessoas, nos mesmos horizontes, nos mesmos lugares. E quando a gente, como jovem negociador, se coloca falando que quer negociar o clima, a gente é contestado por pessoas que olham e falam mas vocês vão negociar o quê, juventude? Como é que vocês vão entrar em todos esses termos em inglês? Como é que vocês vão inserir o território de vocês dentro de um debate que é nacional, dentro de um debate que é global? É impossível. E eu acho que é aí que vem a grande chamada. Mas é impossível por quê? É impossível para quem? É impossível porque estão fazendo ser muito mais difícil do que precisava, realmente, historicamente estão. Mas como que a gente pode usar a comunicação, a gestão de comunidades, como é que a gente pode usar os parceiros estratégicos dentro dos territórios, dentro da arte, dentro da cultura, para falar que quando a Baixada Fluminense estiver embaixo d'água de novo, o que provavelmente vai acontecer em breve, quando for a vez de Realengo embaixo d'água, como é que a gente vai mobilizar esses artistas, influenciadores globais, a política, a medicina, o jornal, a grande mídia, para falar daqui também? Que ligações são essas que são feitas que garantem essa visibilidade? Como é que a gente fica por dentro dessa linha operacional para dizer fala desse lugar também, tem essa organização aqui? E aí, acho que, para encerrar nesse sentido de muitas provocações, quando começam a sair as doações para o Rio Grande do Sul, uma das primeiras que sai é a doação direta para o governo federal, via governo do Estado, via PIX. E muitas pessoas compartilham, porque, obviamente, a gente quer ajudar. E aí até pensar, ué, mas faz sentido uma instituição do governo pedir um PIX? Ou não faz? Demora um tempo. E esse tempo foi 70 milhões de reais, que agora parece que não estão sendo nem usados para as ações emergenciais, pelo Eduardo Leite, dizendo aí em entrevista, oficialmente, muito obrigado pelas doações, elas serão destinadas para o que eu enxergo que é prioridade agora, que, pelo visto, não é a água, não é a fórmula, não é a reformulação dos abrigos para poder ter um abrigo seguro para mulheres e crianças, enfim. Não sei muito bem como é que ele pensa, mas ele dá essa declaração. A partir do momento que ele dá essa declaração, a gente continua falando sobre doação. E a gente tem um monte de organizações, movimentos sociais, pessoas falando desde os animais abandonados até a possibilidade de resgate de materiais de esporte, porque se a gente evacuou uma cidade, ficou tudo lá. Então a gente tem muitos assuntos. Como é que a gente faz também com que a nossa comunicação seja efetiva para quem quer ajudar e para quem também está insatisfeito e está com medo, e está chateado, e está com a sensação de que daqui a pouco pode ser a própria casa de novo, e está com a sensação de que o mundo vai acabar e é a vontade de Deus. Como é que a gente se comunica e aí, de fato, consegue garantir a justiça? Porque eu acho que a justiça climática, ela está, sim, num universo de adaptação, de mitigação, de perdas e danos, mas ela está num universo de mobilização dos nossos corpos, dos nossos territórios, em torno da possibilidade da sobrevivência que não está garantida para ninguém. Então, o que a gente está vendo hoje, eu acho que é um exemplo de formas de se mobilizar enquanto sociedade que podem ser melhoradas. Então, como é que a gente fala com as pessoas que doaram prontamente nesse pix do governo, que, olha, um governo deveria ter uma dinâmica onde se pensa uma gestão de crise, tem um tempo de resposta, as pessoas não sabem disso, até porque eu, inclusive, não sabia, e fui uma das pessoas que compartilhei o pix do governo. A gente não está imune a essas coisas, e aí parece muito fácil olhar e falar, mas é um absurdo, é um absurdo por quê? Porque tem um orçamento, igual você tem um orçamento para a cultura, e não é para falar que não podia ter o show da Madonna naquele momento, porque um dinheiro é de uma coisa de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa. Como é que a gente explica isso e se transforma isso em debates de trem, em debates de rodas de conversa, em debates onde as pessoas falam doem para o Rio Grande do Sul e fique de olho na frente parlamentar do Rio de Janeiro sobre clima, fique de olho na campanha do RJ Não é Disney, que cobra um plano de adaptação climática, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, vamos fortalecer a organização XYZ espalhada na Baixada Fluminense até Niterói e São Gonçalo. Como é que a gente faz isso? As pessoas querem isso, elas têm essa vontade, elas querem poder pegar seus microfones nas suas rodas, as suas conversas, nas suas salas, e dar uma informação correta e combater a desinformação, as fake news, que parece que só assolam o nosso celular, a nossa rede social, e não terminam nunca. Mas elas realmente não terminam, porque não tem tanta gente falando e fazendo o nosso lado, quanto tem gente falando e fazendo o lado de lá. Por muitos motivos, muitos deles, inclusive, passando pela violência, mas também passando por esse lugar de que parece que a gente dizer aquilo que é óbvio entre a gente, se fortalecer, é o melhor, é o suficiente, e não é. E falar de meio ambiente, falar de justa climática, de racismo ambiental, hoje eu acho que é esse desafio, acima de tudo, de criatividade, de pensar como se geram as cidades, de pensar como que a gente modifica um pouco a forma com que a gente se relaciona com esse asfalto. E aí, para encerrar, eu realmente acredito hoje, eu me formei em produção cultural, falando de mudanças climáticas, falando da cultura como forma de mobilização, então eu acredito hoje que a cultura pode e deve ser uma das estratégias, e não por acaso, no nosso atual governo federal, a gente tem muitos festivais e ações que traçam esse caminho da cultura para poder garantir direitos, mobilizar pessoas, e aí, se tratando de um cenário de tragédia, se tratando de um cenário de doação, de uma cultura de doação que a gente precisa, inclusive, reforçar, uma cultura de doação que a gente precisa aliar entre nós mesmos, você não manda para a doação aquilo que você quer se livrar, e isso acontece muito, então são debates que a gente não tem feito, porque, pelo visto, a gente não estava conseguindo entender a dimensão do problema, mas que agora, já que está quente, está na internet, está no TikTok, no Instagram, no Facebook, como é que a gente coloca esses pontos para eles também serem debatidos por essas pessoas que querem, anseiam e têm muita vontade de ajudar, porque elas também estão com raiva, chateadas, com medo, elas também estão pensando naquela casa perdida, e na casa da tia que perdeu em Belfor Roxo, e na possibilidade de perder a própria casa. Então, eu não gosto muito de falar que é oportunidade, porque eu não acho que seja, mas é uma forma da gente dialogar, é muita gente falando, querendo, pensando, e nós aqui, formadores de opinião, Tainá adora falar que sou formadora de opinião, as formadoras de opinião, elas têm essa responsabilidade de entender aonde existem ainda caminhos possíveis de se traçar para a gente falar de humanidade, de dignidade, de justiça, de proteção da história, memória e patrimônio dos territórios, mas, principalmente, de futuro, desse futuro que a gente quer garantir para as nossas crianças, para os nossos jovens, para nós mesmos. Então, eu acho que o atual cenário é um cenário onde a gente tem uma possibilidade de intervenção e de incidência forte, e muita vontade da juventude de colaborar com a construção dessa narrativa. É isso. Uou! Essa é Marcela Oliveira. Eu nem conversei com a organização, mas eu vou quebrar o protocolo e liberar duas, três perguntinhas aqui. Quero, aproveitando aí, esquentando os tamborins, já vi um dedinho aqui, vamos ver se tem mais algum, falar dessas emergências. A gente, pela fala da Marcela, e, na verdade, de todos nós aqui, Jota, Marina, em alguma medida, todo mundo tocou o Rio Grande do Sul, que é o novo palco de pensar esse futuro. Não dá para a gente deixar passar o Rio Grande do Sul e não compreender que o Rio Grande do Sul será a grande conta da reeleição do presidente em 2026, será a grande conta de cobrança, de questionamento de todos os candidatos a prefeito de norte a sul do Brasil. Isso vai reverberar. A pauta do clima, se a gente antes estava na periferia das discussões, nós estamos automaticamente na centralidade das soluções, que a gente consiga reverberar as vozes do clima, jovens, a juventude climática, que são as novas vozes da construção urbana. E como é que a gente pensa o Ministério das Cidades mais alinhado com o Ministério da Igualdade Racial, que, por sua vez, está mais alinhado com o Ministério do Meio Ambiente, que, por sua vez, está reverberando em todas as gestões que a gente vai disputar no 2024, no 2028 e daqui para frente. É isso. Primeira pergunta aqui. Depois, acho que Germano levantou. Glorinha. Ai, meu Deus. Quatro, hein? Quatro. Pronto. Olá, boa tarde. Eu sou a Pareça Lima. É que eu não tava? É. Pessoa, a Pareça Lima. Quero saudar a mesa. Esse debate é super potente. Acho que é extremamente necessário. Mas tô vendo aqui Glorinha, tô vendo aqui Duda. Não sei se tem mais educadores. se more. Não sei se tem mais educadoras, educadores aqui. E eu penso que algo fundamental pra tudo isso é a educação. Então, eu queria fazer um grande apelo. A gente tem pautas na educação que corroboram muito com toda essa conscientização que vocês trouxeram que precisa ter. Só pra falar rapidamente da educação infantil, não dá pra gente achar que plantar feijão é da aula de meio ambiente, né? A gente precisa provocar de uma forma mais assertiva, de uma forma de disputa curricular mesmo sobre essa pauta climática, sobre essa pauta do meio ambiente na educação. Porque assim, a gente atravessa camadas muito profundas com públicos muito maiores e com possibilidades de mudanças muito eficazes. porque a gente precisa acreditar no potencial criativo das nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, nesse contexto de teoria crítica, nesse contexto de pensar como que são vidas. E, enquanto educadora, eu não consigo vislumbrar outros caminhos se não por meio da educação. Trazendo aqui para uma questão étnico-racial, nós temos duas estudantes que são, assim, arrasaladoras para isso, né? A lei de 1639, a lei de 1645, trabalhar a história da África, a história das escolas indígenas, é falar sobre o clima, é falar sobre o meio ambiente, é falar sobre a preservação, né? Da nossa espécie, da nossa cultura, da nossa forma de viver. Então, é um apelo que eu faço, não desistam da educação. A nossa educação é muito potente. Vamos olhar o Milton Santos, vamos olhar a Nélia Gonzalez, vamos olhar a Zonil da Trindade, que traziam possibilidades por meio da educação para a gente poder trazer tudo isso à tona de uma forma crítica, consciente e de preservação de nossas vidas. Então, esse é o apelo que eu falo aqui, não desistam da educação. Boa noite, quase a todos, é um prazer estar com você aqui, vereador, agradeço a minha timidade. Eu vou dizer, eu acho que não tem Santa Cruz, tem Santa Cruz bacana, uma iniciativa que a primeira praia, nós vamos controlar. A primeira praia é iniciativa e a última praia era a prainha, que era a terra rada e agora até o Floreno. Eu comecei a falar com vocês assim, porque é como se fala em comunidade, a gente fala em comunidade urbana, eu tenho que falar de comunidade urbana. Eu sou lá de Santa Cruz, no resto de rito negro, um garoto que tem 4, 156 anos, olha a família real, cheio, homens negros, chegavam pelo porto executiva, pelo porto executiva vindo da rica da Marambaya, que é uma irmã garantida e com isso ajudaram a colonizar, ajudaram a criar a cidade de Santa Cruz e também com isso a cidade de Rio de Janeiro, que a família real, só que chocam pela Avenida Santa Cruz e chegavam em Santa Cruz. Por que eu falo disso? Nos anos 60, né, essa foi a dificuldade, não pode ser, eu e a minha, 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 foi começando a se criar os conjuntos de captação regros, aonde foi uma das primeiras que foram aqui, o Legão, os apitados do Legão e foram criadas Vila Leuça, Vila Cane, nos anos 70, foi criada Rex 1x3, Tinha do Agão, Antares, e nos anos 90, foi minha casa, minha casa, minha casa, não foi, é, a residência de um real lá em nova seletiva, né, lá em nova seletiva, e com ele chegamos no ano 2000, né, que é no segundo, é, sério 21, foi criado no PAC, foi criado lá no PAC, foi criada a minha casa, na minha casa, na minha casa, aonde muitos moradores que foram desapropriados de algumas comunidades, são carros, meleiras, foram mandados, né, foram enviados para a sociedade por seletiva GPS e refluídas, era, porque eu não falo, era porque eu nasci praticamente no quintal da família real, meu avô foi criado, mas o pai que mora, hoje, o nome do pai é Porto Florestal, que o guardão do exército, hoje, em Santa Cruz, era um refluídas, e depois passou para a família real, com uma fila na cara que o inferno inteiro, que foi falado da história do Brasil, aonde a princesa Isabel passava as coisas, né, velha em Santa Cruz, e isso não mudou, quando você fala do Rebidente, isso não mudou, eles continuam transferindo pessoas, né, do Grande Centro para as horas, como aconteceu aqui nos anos, início dos anos 60, e isso eu levei quatro pulas horas para chegar aqui, eu levei quatro pulas horas para chegar aqui, então, mas quando eu não falo do Rebidente, eu quero, para finalizar, que vocês lembrem, de Sepitiba, era a Zona Sul, aquela Zona Sul, na época, nos anos 80, era o Mara Azulzinho, que é essa, não tem a história, dessa jovem que eu estou usando, lembrar de Sepitiba, o povo de Sepitiba está acabando, naquela parte, hoje você não consegue, não tem marco, praticamente, do Rebidente, né, a vereadora, estava vendo, sobre o Rebidente, sabe o que eu estou falando, então, quando nós colocávamos, a discussão do Rebidente, vamos pensar também, discutir também, difundir também, a data pauta, né, que eu acho que vai chegar, vai chegar em Santa Cruz, em Sepitiba, a disponibilidade, para os jovens, né, não tem tantos impedimentos, até porque, além de alguns lugares, na Sepitiba, infelizmente, muitas vezes, não tem internet, muitas vezes, não tem internet, e quando vocês vão, no mundo, no espaço, na minha casa, na minha vida, é um quilômetro, tem 80% que moram lá, são negros, tá, então, para agradecer a oportunidade, parabéns à atividade, é bom ver, o colega, Samuel Eriano, Sônia, né, essa atividade, o Tiago saiu, é isso, nós precisamos realmente, de um lugar, mas, com o olhar também, com o olhar também, claro, para o Floresta, como disse, era obrigado, mais uma vez, como a gente faz com os erros. Glória! Boa tarde, boa tarde, também a todos, todas e todos, quero primeiro, saudar, apresento, maravilhoso, e parabenizar o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, pela Fundação Perseu Abrão, que está dando alta, está com um show hoje, então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu queria ouvir isso, eu vim, no lugar certo, para ouvir as coisas que eu queria, né, eu estou falando aqui, agora, cidadão de Duque de Caxias, eu não era morador do Rio, agora eu estou em Duque de Caxias, e ouvir muitas coisas do Rio, então, eu quero lembrar, né, dessa periferia da Baixada, né, a gente está ainda um pouco centralizado no Rio, não tem nada errado, eu só quero lembrar, né, porque a Baixada sofre sempre, e precisa de Duque, e também da Fundação Perseu Abrão, e do PT, na Baixada Fluminense, a gente precisa, para levar esse questionamento todo, e para ganhar na Baixada Fluminense, e aí, pegando um pouquinho da fala da minha querida, amiga Clarissa, né, não é esquecer da educação, mas é usar e abusar, da educação, né, nós temos uma reforma do ensino médio, que é uma portaria, né, que é derrubar as reformas, com esses itinerários soltos, mas a gente não tem que soltar os itinerários, a gente tem que amarrar os itinerários, e usá-los a nosso favor, isso tudo que está sendo dito aqui, tem que estar nesses itinerários, porque eles não sabem o que fazer, mas nós sabemos, nós já temos tudo pronto para dar certo, a gente precisa ter a criatividade, quem fala, a juventude, muito bem, essa mesa maravilhosa, fala criatividade, para a gente entrar em brechas, nessas brechas, e reinventar, reorganizar, e recriar, nós temos legislação, a lei 10.639, nós temos, a lei 10.640, nós já temos isso, temos que fazê-las entrar de verdade no ensino médio, temos que fazê-las entrar de verdade no ensino superior, porque nós estamos falando de racismo, para concluir, eu ouvi, o Rio Grande do Sul está cheio de terreira, de um pão de candomblé, e por causa disso, está sofrendo aí, a ira de Deus, isso não é fé, querido, não é ser palhaçada, isso é intencional, a gente tem que bater nisso, a gente tem que processar quem fala isso, porque aí vem tudo junto, neste projeto, que eles planejaram, que está muito bem andado, de acabar com a gente, porque só quem sofre, é mulher, é preta, pobre, é criança, não sei o que, é um projeto organizadinho, que eles usam, que a gente está achando que é fake news, mas isso está planejadinho, na cabeça deles, nós temos o que? ministérios, que tem que caminhar juntos, MEC, combate ao racismo, ou do Ministério do Meio Ambiente, e colocam isso na escola, quando eles inventaram, daquelas coisas de gênero, menino veste azul, eles foram para cima, então a gente também tem que usar, essa energia, porque nós temos sabedoria, competência, nós temos o que dizer, e vontade de falar, eu saindo aqui, e daqui de ontem, com a fala da ministra, altamente embrasada, para entrar em Duque de Caxias, para virar esse jogo, mas não morreu, a gente condenou, de não morrer nessa eleição, e está viva, para mudar esse estado inteiro, saindo daqui da Rio de Janeiro, para a Baixada, Caxias, São João de Miritim, onde tem muita para passada, e a gente tem que ver, então, ministérios e secretarias, tem que dar as mãos e fazer, que se dizia no meu tempo, lá de professora primária, a tal da interdisciplinaridade, que hoje chamam interseccionalidade, mas tudo, é uma conexão, que a gente tem que fazer, a gente está fazendo aqui o queijo na mão, então, vamos pegar essa reforma, e usar a nosso favor, não é, a gente vai voltar na história, para o núcleo comum, e a parte diversificada, que são os itinerários, onde a gente vai falar sobre isso, Tainá, é tudo o nosso, conto com você para isso, desde a oportunidade de todos, Marcos, Boa tarde, mais boa noite a todos, e o meu nome é Marcos Pedro, agora, com todo mundo se assombrou geograficamente, e o mundo se torna geograficamente, eu moro em um barilho, eu moro no alemão próximo, não moro, eu moro no alemão, moro bem próximo, eu moro, eu conjunto a polícia militar, mas eu não sou militar, meu pai, eu quero militar, eu não sou militar ninguém, militar em minha vida, eu fui morar lá, com certeza, eu passei no barilho, onde eu estou, há 72 anos, para fazer a cor do chute, é, 72 anos, o que ia primeiro, é que aconteceu, aí lá, que eu me convidava, o pessoal, eu me mandou, mas saque convidando, eu não poderia voltar, o que eu não poderia voltar, eu já estive aqui, ative esse mensal, eu já fiz um discurso, que eu vou repetir aqui, eu acho, a Pernal, a gente pode discordar, a melhor, a melhor, a melhor, é, o arco da chinelo, em janeiro, eu acho melhor, eu disse isso, mas eu disse, 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 que ela deve ser indicada, vice-prefeita, como a Eduardo Paes, que eu disse, eu já disse isso, eu tenho, eu disse isso, deve ter, mais ou menos, um ano, eu não sei se vão ver, no meu presente, em mim, mas eu vou resolver, de um ano, que eu disse, que eu acho, que é a melhor representação, da esquerda, e a melhor representação, que pode ocupar, o cabo de vice-prefeito, por quê? É necessário entender, por quê? O cabo de vice-prefeito, o Eduardo Paes, que eu acho, que é um político razoável, mas é um ótimo representador, é um político, eu não tento eu queimar, eu não penso a ver, se foi o Eduardo Paes, mas é do passado, mas eu estou tentando avançar, para o processo político, é necessário, ele tem alguns problemas de política, mas ele é um ótimo gestor, ele é um ótimo gestor, e eu vou votar o Eduardo Paes, eu vou votar, e preferir que fosse, Tainá, a vice-prefeita, se a Tainá, não for vice-prefeita, e não participar, de uma discussão política, aí eu estava falando, que a vice-prefeita, vai ter dois anos, o Eduardo Paes deve sair, governador, eu voto, até porque acho que ele, é um bom gestor, e eu acho que eu vou avançar, nessa discriminação, que eu tenho com o político, razoável, tá bom, eu acho, e aí ela pode ser reeleita, vai ficar mais quatro anos, olha que posição política interessante, pode estar se colocando, para a presquisa do Rio de Janeiro, mas aí tem uma discussão, que eu sou de esquerda, que eu não vou trabalhar aqui, e eu acho que, isso é um bom gestor, que você só vai passar, do meu esquerdo, e principalmente, do meu Pedro, bom, eu queria, eu queria, aparentemente, até a minha opinião, eu queria, você sabe o senhor, a primeira coisa, que eu estareci, eu tenho que dizer, a gente se acertou, o mesmo cavalo, e o meu caralho, que ele é um, e o apeteador, eu não entendi, não sei se você sabe o que eu entendi, o cavalo, não está no escuro, o que ele está no escuro, o que ele está no escuro, ele está no escuro, e pulou no telhado, estranho, se não estava o cagando, porque ele vem, olha, vai falar no telhado, e eu vou, e eu vou lá, que eu mesmo souber, porque o cavalo, fica a mão, nessa no telhado, e vai fazer uma coisa interessante, a segunda coisa, é perceber o seu sentido, olha, quando a gente fala, que está no válido, alguma coisa, chocada, tem isso, é uma gargência, o mundo, e o mundo, vai, isso, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, mas o que ele diz, não tem como a válida da gente, vai, é, o local lá, ele está colocado, ele fica no montanha, se o válido está colocado, ele fica no montanha, quando chove, o que vai acontecer, a válida vai estar comigo, mas eu espero, e que aquele rio vai ser, se a possibilitação, vai para a comunidade do rio, para o rio, para o rio, vai acabar, isso é o normal, quem mora, quem mais, no tipo de rio, vai, 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 e, e, tem o óculos, o que é ruim, a chuva fez, ótimo, e, ocuro o pé, em, 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 em Pontaléia, ou Rio, no Sul, a chuva depois de 23 horas, vai se repetir, é engenharia, chama a chuva de cenando, e você, procura uma chuva de cenando, e ela só vai acontecer de cenando, essa placa vai acontecer de cenando, e tu doensis, o seu avião, o seu avião, o seu avião, quando der, você consegue, geográficamente, entendeu que isso, como usar de machucar, Não tem nenhum jeito, vai alabar, puxar. É pra que chave. Ou se tiver um braço da linha, não tem problema. Ou você tira, ou você tem que fazer logo o faraão aí, pra poder sustentar uma discussão com ele, com as pessoas. Não seria pra nada. Não tem problema. Aquela parte que foi lá perto, quando ele ficaria em... na... da Petrobras, que foi lá perto, é pra que chave. Qual é a hora disso? Se botou aqui, se for lá, vai pro outro. Então, isso precisa ser avaliado, não precisa ser informação. Essa informação não pode ser... A laboratividade, por exemplo, é uma raza. A laboratividade não tem lugar. Então, tudo isso vai fazer com que você se... que criou o ambiente, que criou o ambiente, que criou. O Chico Marte... Você conhece? Não, não. Não, não. Gostou? Em 2003, na época do... Nessa aula, o Chico Marte foi construído. Então, o processo do esterno, não vai na dentro. O esterno é o segundo, o Ministério que não vai na dentro. Então, tudo que fosse fazer uma forma de se... que fosse fazer uma forma de se... que o Ministério tem muita atenção, é a minha raça que vai lá. Eu estou me preocupando que, nessa situação, com a... as... esse... 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 de... 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 tem um... filmagem, 외 offic ghosts... né? Filmes em Pergamos, é que... é pior do que o Rio do Sul? É pior... Porque quando o Rio do Sul, é que o Rio do Sul, até tomar uma descrição política do Rio de Janeiro, de ver, nascer o mundo, né? Que é a Terra do Rio do Sul, até porque o Rio do Rio do Sul é igual! E Peter Nam era o do Cêlho. Então, é necessário botar alguma coisa, fizeram o mcgmoldo de Gerasa... Toda vez a questão de diversão, ela vai vir no Ministério. E a gente não vai fazer isso. Eu não vou tomar uma política pública e se eu não fazer o seguinte. Quatro anos soco comigo, soco disso, soco de roupa, olha pra lá. E soco de tudo. Aí, como princípio, já vai ter dinheiro. Por que eu não vou falar disso? Ela não vai ter dinheiro que eu acho que o Marco fez. Mas a verdade é que você precisa fazer política pública e vai de alguma maneira. Diminuir isso. De jeito que eu ando em março, de jeito que eu ando em passado, de jeito que eu ando em vez de ver. Muito obrigado. E aí? Eu. Boa tarde. 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 Você colocou os negros no olho da rua, que começou a ser branco da Europa. Os brancos foram montar cortiço, o moleque cortiço, ou ir para as fazendas, e os negros foram expulsos para os povos. Eu até tenho certeza que hoje em dia, já que o asfalto está começando a lagar, eles expulsos dentro do mundo, botam no asfalto suco. Porque se é ruim, coloca a gente para cima. Ou seja, se é bom, a gente não pode descer. Mas há muito tempo já se faz isso. Já vai expulsando, vai expulsando a gente para mais longe, para mais alto, para tudo ir a pior. Na ideia de desenvolver, eu colaborei. Nós organizamos a ocupação de Nova Sepetiba. Nova Sepetiba, no caso uma terra que ela está seada e parada, aí nós fomos, nós ocupamos, até foi um membro do quadro de Geraldo, aquela igreja lá da Água Branca, e o de Guaterno ia passear para ocupar. Nós ocupamos, aí a gente reivindicava 480 casas, um lugar muito grande, que daria para fazer mortes, muitas coisas legais. Quanto nós criamos muito, precisamos passar do Rio Sul, João Rio Sul na época, passear no Rio Sul, conheço de preto e pobre lá. É boa desgraça para burguesia. Aí eles resolvemos nos possibilitar a construção de Nova Sepetiba, para morar feridos. A primeira coisa que eles fizeram foi ameaçar, expulsar, ameaçar mesmo. Ou dá para correr com faca com tiro, e a direção do louco tentando se afastar, e ao invés de fazer 480 moradinhas, o governo Ganotinho saiu pegando todas as favelas, manhuguinas, tudo batecando, pegando e levando para lá, e fez um grande matustão, dez mil casas, dez mil casas, um região que deve ter dez mil casas, imagina que não deu tal, inclusive para a cimentila, para as praias, para aquela louca, e pior, eles derrubaram florestas, matas, onde não deveria derrubar matas, e não mostraram nada, os primeiros já derrubaram mata para limpar, eles fizeram limpeza, tiraram as matas, e isso aí foi horrível, e eu colaborei com isso, colaborei com muitas coisas ruins nesse sentido, mas o que mais me afeta hoje em dia é perceber que os governos, o nosso governo de esquerda, porque acredito que todo mundo aqui tenha uma perspectiva na esquerda, o primeiro governo Lula, o primeiro Dilma, o segundo governo Lula, infelizmente, quando foram fazer um maior programa de habitação, belíssimo, também é raro. Minha casa da minha vida não foi acompanhada de nenhuma proposta ambientalmente, que valesse a pena do povo se colocar nas pessoas lá. No Rio de Janeiro, durante a gestão do Ivano Paz, onde o Jorge Vittar foi o secretário, e tinha que ter a copa dentro de dois anos, começaram a gerir emoções mais ou mais. O meu amigo Leandro, que é o presidente da Associação de São Luís, que descobriu Minha Casa Minha Vida, embora lá nos jesuítas, as pessoas foram levadas para a mão da milícia. Foi um técnico, foram lá, olha, aí um cara olhado e disse, ah, você é de ordem? Ah, eu sou de banquinho, ela está sabendo que eu fosse empolgando no tráfego, mete o pé. Aí a mãe, ela pedia um dos antigos do apartamento para começar uma vida no filho que estava ameaçado pela milícia. Então, poucos jogados nesses condomínios, de qualquer forma. E isso aí nos levou um aprendizado. Eu estou fazendo uma meia-pulga aqui sobre a minha ação, de colaborar, de ocupação. Pelo lado, por muita luta, nós lutamos mesmo, a gente atacava, brigava. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, para a polícia é rápido. Nós aprendemos, nós ocupamos uma terra em Nova Imbro, em Itaguaí, detrás de Itaguaí, perto da Petrobras, que estava abandonada, em dois mil e oito anos, o campo de refugiados do Rio de Janeiro. Campos de refugiados tinham noventa e nove por cento brasileiros, tinham umas quarenta famílias adiantas, tinham umas famílias de Venezuela, tinham umas nove ativílias, agora é uma responsabilidade diferente da brasileira, mas é um campo de refugiados da fome e da miséria. Nós temos um projeto, o que aconteceu com a Petrobras, para fazer uma comunidade ambientalmente correta, uma comunidade baseada na comunidade, uma comunidade com órbitas, com tudo, algum lugar que caberia, 13 mil famílias nós queremos colocar, 1.500 famílias, através da minha casa, minha identidade. Eu acho que a gente interessa criar uma ilha de prosperidade, uma ilha que será como exemplo para esse momento complicado do Brasil e do mundo. Então, eu acredito que criar aquela espalha, lá, na entrada de casa, uma terra da Petrobras, o mínimo que o governo federal poderia colaborar conosco com o povo do Rio de Janeiro, e já deporte tanta porcaria de minha casa, e não é algo bom, porque a questão ambiental também está comprometida por isso. em que a gente está com uma escova, em que a gente está com uma escova, e não é algo bom. Mas, os amigos que estão com uma escova, eles colocam os ouvintes, e não é algo bom, com deficiência visual assistindo, mas se tiverem como descrever, para você que está aí, meu nome é Leandro Ferreira, sou me curto, dedo pelo senhor em Ludo, eu fui também vindo da matriz africana, fui rasbado, catulado, lanchado, um pouco feito do sangue, então para quem é que abençoa, abençoa, para quem é que não toma muito o mar, para quem é que não toma o fé, não toma o fé, e para quem é capaz do Senhor, capaz do Senhor cujo, eu também sou cristão e respeito a todos, aí eu vou inviter, o meu vereador, na pessoa do J, porque eu já estou prevendo que o futuro vai ser assim, as pessoas vão ter muito mais mulheres do que eu, eu estou na pessoa do J, tem uns que tem o J, tem três mulheres, eu quero assaltar toda a mesa, é, pessoal, eu vou focar muito rápido, eu vou contar uma história muito rápido, de um assunto da minha mente, eu conheci no Rio de Janeiro, segundo, ali ela morava, eu morava em Torrola, Torrola, eu fui na Cidade de Deus, na Cidade de Deus, eu morava nas Criagens, na Rio de Janeiro da Prada, depois que eu fui para a Mocinha 2, teve aquela incêndio, me jogando a favor, aí eu estive arrumando as casas pra gente lá em onde passou, no Vila Bel, na cidade de Madureira, onde também tinha muito enchente, de lá minha vida discorreu, voltei para a Cidade de Deus, tive que morar no Sítio da Amizade, na Amapê, cheio de árbitro, muito harmonizado, e de lá, o Governo Federal fez essas casas, né, o Governo da Casa da Amizade, saiu do Sítio da Amizade, lá por navação da Cruz, muito mais atrás do Londres do Jesuíta, onde não tinha nada, ou seja, saí da Cidade de Deus, em Vila Bel, na cidade de Madureira, tinha enchente, e hoje os condomínios têm enchente, na Cidade de Melo, no Condomínio do Tento, de Bona, em Varela, em Varela, em Varela, tem enchente, em Jesuíta, mas condomínio aterrado no Lênin, 1, 2 e 3, tem enchente, e não é só isso, aí eu descobri, a gente viu que nos condomínios, a maioria das coisas aí racha, salta a pista, mas hoje um monte de coisa que acontece, e eu achava que era só um material ruim, e aí o técnico falou, não lembra, porque não levado em consideração o clima na cidade, e o clima na cidade acaba aumentando até as construções, mas por isso você vai encontrar parede, rachada, não é só um material ruim, e eu não tinha esse conhecimento, e aí, Daná, eu já vi que você já passou da hora, na mesa, eu queria deixar aqui preocupar vocês, o que fazer, porque, por exemplo, agora, aí vem mais um monte de Minha Casa e Minha Vida, lá no assunto, ele se construiu um monte de Minha Casa e Minha Vida, mas quando se constrói, se constrói contando com o clima, porque o clima é perto de uma construção, vai se importar com o clima, e sem contar, olha só o sério, se estonizado, cheio de árvore, morava três filhos, baixo de árvore, o implemento no condomínio, no condomínio não tem árvore, uma caixa de concreto, tudo muito quente, no condomínio Aperrado do M2 é uma rua, 200, 500 apartamentos, quatro pessoas dentro de cada um, cinco, dois mil pessoas, uma aglomerada muito pequena, em Jesuíza são nove condomínios com quatro mil e poucas unidades, é, dá em torno de, é uma extensão de 300 metros, nove condomínios, não tem árvore, não tem árvore, ninguém contou com essas questões todas, e aí, como é que fica, eu sei que é que é a ideia, tem pessoas que entendiam muito, eu entendi, eu entendi, eu sou leio, eu sou presidente da associação, não, eu entendi muito, esquece. Estou presidente da associação, né, aí quero aproveitar, né, a competição foi ele que ele não tá olhando, pra quem entendeu que, que, que não consegue, que é deficiente visual, se não me conhece, aparece um sorriso, né, aquele que tá sentado ali, deslocar a dele, brincadeira, quero aproveitar pra provocar um sorriso, né, que é uma alienação da virtude, mas que fazia com conta do condomínio dos condomínios na minha casa, tá, e aí você vai ter aquela supercopa dos condomínios, né, com a sua presença, a presença da nossa vereadora de todos, e é isso, eu quero provocar essa pergunta, realmente, a barba de construção, o meio ambiente, e o que que a gente vai fazer, porque continua sentando em gente, vai construir uma obra, vai continuar comprando um terreno barato, pra poder nos adotar? Agradeço muito. 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 soluções já aplicadas às leis, os conselhos e as cadeiras que existem, porque teve muita gente trabalhando, inclusive nos partidos de trabalhadores, principalmente para construir essa legislação, como que a gente defende essa legislação ambiental, como é que a gente faz ela avançar, como é que a gente pressiona e entende que a biologia, a ciência, a geografia e os saberes ancestrais nessa ordem são imprescindíveis para a juventude, para as mulheres, para os trabalhadores, para o futuro. Um minuto. Marina Marçal. Vou roubar o minuto que não foi usado. Gente, que difícil, porque dava para fazer outra mesa com essa rodada, de verdade, Tainá. Estava eu e o Jota aqui falando que só o pessoal do Sepetiba dava para dar outro debate, só sobre isso. Vou tentar trazer aqui alguns pontos. Eu vi que o Marcos falou, soltou a bomba e saiu correndo. O ponto da educação que a Clarice trouxe é fundamental. Eu achei muito interessante, porque essa semana também eu estava em uma audiência pública sobre o Parlamento e o G20, e a primeira provocação, Clarice, que veio da plateia, foi o papel da educação. O Brasil, para quem não sabe, tem a primeira lei da América Latina sobre educação ambiental, que acaba se tornando análoga dos anos 90 para olhar para a educação climática. E aqui no Rio, a Mônica Francisco veio com um projeto de lei que foi aprovado, da gente discutir a educação climática, não só no ensino fundamental, médio e formal, mas também nas faetecs, nas redes técnicas. E eu acho maravilhoso esse tipo de discussão. Para a dica, para as professoras, tem dois projetos aqui no Brasil muito interessantes, que é o Climate Reality Project e o ICL. Eu já fui mentora dos dois e ia discutir, na verdade, essa base de educação com a juventude. O Climate Reality já trabalhou esse tema na maré, então acho que a gente tem que pensar na educação como multiplicadores para não depender sempre das Tainás, das Marcelles, mas eu brinco com a minha sobrinha, já fala de painel solar. Eu falei, nossa, eu estaria lá na frente se eu ouvisse falar de painel solar com nove anos de idade. Mas educação é fundamental. Agora, o Leandro falou bem rapidamente sobre o papel da juventude. E, aproveitando que a gente tem aqui pessoas da pauta da juventude, Leandro, na C40 a gente tem priorizado o debate de educação com a juventude, a gente entende isso. A Marcele brincou que daqui a pouco ela não é mais jovem. Pelo IBGE, você é jovem até 29 anos, grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas daqui a pouco tem uma juventude dez anos antes da sua que, sim, a gente precisa formar para essa agenda. Ainda no ex de educação, que foi falado aqui pela Glorinha, também agora pelo Leandro, eu queria destacar o papel das educações não vistas como formais, que são as religiões de matriz africana, Leandro. Eu conversei há três anos atrás com a Lúcia Xavier para a crioula fazer uma campanha dizendo que não é culpa do Orixá, não é culpa de São Pedro, é culpa do seu político. E eu vejo agora, em 2024, a gente começando a falar disso. Demorou, mas está acontecendo. Mas acho que o candomblé, sobretudo de religiões que trabalham com elementos da natureza, tem um papel fundamental de trazer a democratização dessa discussão para as regiões de terreiro, para os subúrbios do país. Sobre Sepetiba, muito rápido. Tem gente olhando para Sepetiba, sim. Acho que foi o Eric que falou, o Germano. O Germano depois pesquisa o Instituto Arayara, que entrou com uma ação judicial para não expandir termelétrica naquela região de Sepetiba. Acho que eles nunca nem foram lá, eles são do sul, mas estão superligados, judicializaram. E essa discussão tem tudo a ver com escravidão, com colonialismo. Eu destacaria para você que veio muito antes, veio desde a Reforma Passos, quando eu estava falando de Madureira, que a gente foi expulso para lá. Essa região de Jacarepaguá, Realengo, Santa Cruz, era uma fazenda só. Então, assim, de muito antes. Mas tem uma reflexão agora com o Rio Grande do Sul, que são os processos expulsórios, recorrentes que a população negra passa quando vem uma tragédia. Eu estava falando da minha amiga advogada do Vidigal, e veio a tragédia, ela migra para Nilópolis. Essas pessoas que estão saindo de Porto Alegre, do Paraná, as pessoas negras provavelmente não vão voltar se as novas habitações do Minha Casa Minha Vida forem de luxo, forem ricas. A gente já imagina quem vai ser o perfil que vai para essa região. Falo porque vi isso em Brumadinho e Mariana. Quando reconstrói, reconstrução é melhor, não é a população preta que vai para esses novos lares. Mas, respondendo também sobre Minha Casa Minha Vida, a gente teve uma conversa com o governo federal. Todas as novas construções do Minha Casa Minha Vida, isso é lei agora, vai ter energia solar. Esse é um ponto. A crítica da arborização super aconteceu. Na C40, a gente está trazendo um debate sobre infraestrutura para que as novas construções, Tainá, de cidades, novas delegacias, novos hospitais, novas creches, novas escolas, também deveriam, na nossa visão. Não só os Minha Casa Minha Vida do governo federal ou do estadual, mas também a nível de cidades. É muita coisa aqui. Vou realmente fechar com uma provocação para o Ilha, aproveitando que a Fê está aqui. Eu acho que esse debate, hoje, eu não acompanhei amanhã, mas imagino que tenha sido riquíssimo a mesa anterior. Na C40, a gente tem discutido muito os empregos bons e verdes, o Ilha. Para a gente não basta ser verde, que é quem vai construir esses painéis solares para Minha Casa Minha Vida, mas precisam ser bons. A gente tem um projeto na Colômbia, e, quando eu estava na secretaria, troquei muito sobre isso com o Campo Grande, de que as novas pessoas capacitadas para dirigir os ônibus elétricos sejam mulheres. E aí o pessoal falava um projeto de gênero. Eu falei gênero e raça, porque estou falando mulheres de Campo Grande e mulheres da Colômbia. Então, eu sei a raça dessas mulheres. Então, me coloco à disposição para talvez a gente fazer uma outra discussão aqui sobre empregos, aproveitando esse recorte dos trabalhadores, bons e verdes, e como estimular que sejam as populações periféricas, aproveitando o lançamento do livro, periferias no plural, que essas falas, acho que vocês podem sair daqui com essa atividade de hoje, com uma fala, uma proposta da Tainá, uma fala, uma proposta da Marcele, do Jota, minha, quais são as soluções que a periferia está pensando para o clima? Porque daqui já saiu muita coisa, e não foi só da mesa, mas também da audiência. Desculpa, Tainá. Jota, um minuto com o chorinho, vai. Não, coloquei até aqui o cronômetro. Depois de tudo isso aqui, o que eu tenho para falar? Muito pouca coisa. Eu só quero lembrar uma vez que um dia eu fui me apresentar em uma mesa, eu estava dando um curso sobre direitos humanos há 500 anos atrás, e aí eu gostei muito que o indígena falou assim, para me apresentar, preciso primeiro dizer que eu sou um território itinerante. Aquilo até hoje está dentro do meu coração. Eu acho que quando a gente pensar o meio ambiente, que a gente quer pensar a nossa política, que a gente quer pensar a nossa participação, a execução, o sonho, o desejo, seja o que for, que a gente pense a partir dessa perspectiva, do nosso corpo transitando, do nosso corpo enquanto território. Da forma como a gente gostaria de cuidar do nosso corpo, da forma como a gente gostaria de cuidar da cidade, dessa cidade como nosso corpo também, dessa cidade como nossa extensão. Quando a gente parar para pensar a política pública como extensão do nosso corpo, aí depende, tem gente que não se cuida tanto assim, mas que a gente passe a se cuidar. Se a gente se cuida e cuida do mundo da mesma forma como a gente se cuida, talvez a gente tenha um futuro mais promissor. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente precisa passar a ter. E quando tem essa perspectiva e a gente se junta com outros mundos que são outros corpos, talvez a gente, de fato, tenha outras gerações que não precisem estar em uma mesa como essa, chorando e lamentando e pensando soluções para crises, porque as crises deixaram de existir. Nós estamos pensando já o futuro, estamos pensando a realidade, a existência naquele plano, naquele momento, de uma forma saborosa, de uma forma gostosa, de uma forma desejosa, de uma forma que o mundo está funcionando. Isso é sonho, isso é utopia, mas, se eu perder isso, eu não venho no sábado da tarde fazer essa fala. Estamos juntos. Kainá, eu vou quebrar o protocolo e agradecer muito Tati, Kainan, Rayane, tua equipe, William. Eu cheguei atrasada porque minha diabetes está assim, eu estou queimando a largada aqui da comida por isso. Então, eu queria muito agradecer o cuidado da equipe toda aqui comigo hoje. Obrigada. Nossa, um minuto, hein? Cabeça mil. Bom, primeiro, eu agradecer especialmente à Fundação Perciú Abramo por acreditar que era possível fazer esse evento no Rio, que era importante, que era estratégico e fundamental para a reverberação de novas intelectualidades petistas e da franja petista para a gente se acolher e pensar esse futuro. Então, axé, minha eterna gratidão e referência à Fundação Perciú Abramo. Primeiro, Fundação Perciú Abramo, mas também, em segundo lugar, essa mesa potente que fez a gente se encontrar no sábado à tarde, provocar essa plateia, essa audiência, que também reverberou tanta potência, tantas questões. eu vou traçar três pontos, pensar três pontos aqui que vocês trouxeram. Primeiro, a periferia presente. A gente tinha uma grande dificuldade de cara, a gente está querendo discutir a periferia, só que, se a gente faz na periferia, a gente dificulta o nosso acesso a essa cidade para outras pessoas, vamos pensar no lugar central, a casa clima que a gente queria fazer não deu certo. Eu falei, cara, vamos fazer na Zona Sul, não vamos fazer na Zona Sul. Foi um profundo diálogo sobre como a gente traz os nossos intelectuais orgânicos do chão do partido ou do chão dessa franja de intelectuais petistas. E aí, intelectual não é aquele que faz só universidade. O Leandro é um pós-doutor de favela de periferia estratégico que veio da Zona Oeste para pautar a gente e vamos louvar as nossas intelectualidades cada vez mais plurais, diversas e periféricas também. Então, deu certo a fundação. Estou superorgulhosa de ter conseguido esse público aqui hoje tão qualificado. No segundo lugar, para além dessa periferia estar presente, essa periferia está viva e atuante. É importante falar que uma das estratégias da desconstrução das pautas positivas ou das pautas de progresso de Brasil foi a cidade. O Bolsonaro destruiu o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, porque discutir cidade é estratégico. É lá que está a nossa habitação, é lá que está o nosso saneamento, é lá que está a nossa dignidade, a nossa qualidade de vida, é lá que está o futuro das cidades e como a classe trabalhadora, os mais pobres, os precarizados, vão viver e questionar. Se a gente tem uma cidade saudável, se a gente tem periferias saudáveis, nós temos periferias questionadoras. E a gente precisa entender, compreender como isso é político e como isso é muito estratégico. No último ponto, cara, eu estou escrevendo um artigo sobre a égua caramela. porque a égua caramela, acho que foi Marcão que citou a égua, aquela foto, aquela cena daquela égua no topo de um telhado é o nosso urso polar, é o nosso urso panda. Aquela caceta daquela égua tem que ser reverberada em card nosso, em artigo nosso, reflexão nossa, porque ela pode ser uma virada de chave de todo mundo compreender, ver, receber no zap, zap do tio, do pastor, de todo mundo. Essa estratégia de comunicação da direita que a gente usa pouco, faz mal, que é uma tecnologia de comunicação muito simples, tem que ser muito simples, tem que ser muito direta, tem que ser pá. Eu olho isso aqui, eu olho essa foto, literalmente fake, acredito nela, reverbero ela e consigo interpretar ela de uma outra forma, porque isso é comunicar. Se a gente não pega a foto da égua caramela e diz que isso aqui é o ponto extremo que a gente precisa retornar e reconstruir as nossas cidades, ferrou. A gente perde o 26, a gente perde o 28 e a gente não reconecta com a periferia que a gente precisa disputar. As periferias estão em disputa constante. E a gente não pode admitir enquanto partidos trabalhadores que essa periferia é bolsonarista, é fascista, é conservadora, não, ela quer soluções para o hoje, para o agora. A gente fica lá pensando o Global Stock Take, o NDC, as grandes negociações. E, na verdade, quem faz a grande disputa da política e a grande construção de narrativa real é gente como o Marceli, que pensa e mostra a foto de um parque, um parque impossível. É Jota, que chega com... Você tem uma foto que é muito foda, Jota, que você está num caixotinho de... Nem sei se você lembra dessa foto. Você está num caixotinho de feira para ficar mais alto e ensinar lá no seu pré-vestibular o que é política, o que é fazer política, o que é uma cidade, o que são as soluções possíveis. Isso é fundamental da gente admitir. Do que a gente vai fazer da égua caramela para frente? Pensar em cidades daqui para frente. E, Leandro, você está coberto de razão. O Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública que a gente defende, que a gente diz que é necessário, que construiu só no Rio de Janeiro 40 mil unidades, não é suficiente para dar conta das nossas periferias, que continuam tomadas pelas milícias, pelo tráfico, pela violência, pela negligência de existência de políticas públicas e de sonhos. Porque estar nessa cidade é projetar a educação transformadora, dos espaços transformadores, da ideia do bairro escola que o PT construiu na Baixada Fluminense, aqui para quem conhece Nova Iguaçu. É a ideia dos céus que Haddad construiu, que Marta Soprissi construiu em São Paulo e que eram espaços lúdicos, de cultura, de acesso ao lazer e que, sim, podem ser transformadores e de disputa dessa massa, dessa juventude que a gente pode não estar conectado no hoje, mas precisa estar rapidamente conectado no amanhã. Viva a periferia, viva a juventude negra, viva! Quero saudar o nosso secretário nacional de juventude que está aqui, Ronald Sorriso e quero dizer que tem PT organizado, discutindo, refletindo o Brasil com gente com a nossa cara, né? Cor, CEP, CPF dos melhores sonhos desse país e eu tenho certeza que ele vai ser e continuar o melhor lugar para se viver. Bora! Aplausos 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 Aplausos